A gente teve essa grande final aí do último sábado da Champions League, mas também teve a Champions de Piuí fazendo a final aí No jogo onde o Cerrado, né, ele goleou, acabou goleando a equipe do Tottenham por 4x0 e confirmou o favoritismo e foi campeão da Liga Piuense de Futebol E a gente tá aqui com a revelação do campeonato, camisa 11 do Cerrado, o Juan Boa tarde, Juan, seja bem-vindo Obrigado Juan, conta aí pra gente como foi o campeonato, qual a expectativa de vocês aí com essa final, como foi a comemoração do título aí Conta um pouquinho pra gente sua visão aí O campeonato foi muito bom, agradecer a pessoa do Gil foi muito importante, fez uma excelente organização aí desde o início do campeonato E a gente foi bem, a gente desde o início sabia que era um dos favoritos aí ao título Conseguimos na prática nos impor, sabemos que só o favoritismo extra-campo não ia valer de nada Desde o primeiro jogo aí a gente já foi conseguindo obter os resultados, ainda com desempenho um pouco abaixo Mas à medida que o campeonato foi se estendendo, a gente foi pegando mais entrosamento E a gente coroou com esse título aí, essa grande final que o desempenho foi lá em cima, conseguimos golear numa final que é um pouco anormal né Conseguimos fazer o 4x0, esse placar elástico aí e conseguimos o objetivo principal que era essa grande campeão aí da Taça Piuí Bacana demais Juan, e o Serrato tá papando tudo aí que tem no Piuí, foi campeão ano passado na ABB E agora campeão de novo com a Liga Piuí, esse time tá coeso aí É, a gente tem excelentes jogadores né, somos apontados aí como um dos melhores times de Piuí Chegou mais gente agora aí pra somar, e aí continuar assim né, a gente tá na expectativa aí agora vem o campeonato municipal E continuar nessa pegada boa aí pra conquistar mais títulos O Juan, o Gil sempre, nem todas as semanas falando aí sobre o campeonato, ele comentava de você aqui com a gente Que você joga demais, você e o Jeff, né, o Jeff recebeu a bola de ouro A bola de ouro né, que como melhor jogador do campeonato O Carlos Daniel, do Tottenham, ficou como artilheiro também da edição Mas o Gil sempre comentava de você, você tá com quantos anos Juan? Eu tenho 22 22, vocês pensam em seguir a carreira e tentar em algum clube grande, tentar essa carreira profissional aí? É sempre o sonho né, de qualquer atleta, qualquer jogador Creio que desde moleque é o sonho de muita gente À medida que o tempo vai passando vai ficando um pouquinho mais difícil Questão de apoio, de ter realmente uma pessoa ali que incentive, que tenha a força de vontade de colocar sempre pra frente Mas é sempre o sonho né, a gente joga e sempre o intuito de buscar sempre o melhor Exatamente, e jogar e torcer pra um molheiro, né, pra ver a performance de vocês lá É verdade Juan, muito obrigado pela sua participação, parabéns pelo título Estenda aí os parabéns pra toda a equipe do Cerrado Parabéns também pra equipe do Tottenham, né, que chegou nessa final Brilhantou aí a final E vocês vão, qual que é o próximo desafio agora de vocês? O nosso próximo desafio é o Campeonato Municipal Campeonato Municipal e agora no segundo semestre, né Perfeito, então tá aí Juan, muito obrigado Obrigado a vocês Parabéns de novo, parabéns aí a toda a equipe do Cerrado Valeu, obrigado, agradecer também os meus companheiros, né Conquistamos aí esse campeonato de forma brilhante Sem eles nada teria acontecido pra eu estar aqui Pra gente conseguir essa taça aí, obrigado Valeu, Juan